Um domingo para ficar na lembrança de centenas de famílias de vários bairros da parte alta da cidade. Uma festa com direito a muita comida e bebida gostosas, brinquedos e cestas de Natal. O Papai Noel encontrou uma folga na sua agenda apertada de final de ano e deu uma passada na festa dos vicentinos. É isso que vocês estão vendo, a festa de final de ano de Natal da comunidade vicentina de Santa Clara. Dá de tudo, tem comida, tem bebida, distribuição farta de comida e bebida aqui. Também tem muita brincadeira, tem brinquedo e também tem cesta de Natal. Vou falar com o responsável diretor aqui pela comunidade de Santa Clara, Milton Arroio, há 19 anos fazendo essa festa e a cada dia mais concorrida. Exatamente, há 19 anos nós fazemos essa festa. A gente não vê a hora de chegar esse momento, para sentir essa alegria dessa criançada, que são tudo pertencentes à nossa paróquia, tudo crianças carentes. Quantas comunidades são aqui? São 12 bairros, né? Aqui são 12 bairros pertencendo à nossa paróquia. E hoje nós estamos aqui com quase 300 crianças hoje. Quer dizer, uma festa desse tamanho também, eu quero crer, que dá muito trabalho para você também, né? Aí você precisa dos voluntários, né? Sem dúvida, a gente está a semana inteira trabalhando. A gente não tem tempo nem para a família essa semana, né? A gente é preparando os brinquedos, preparando as coisas que tem que correr atrás, né? O doce, o sorvete, os produtos para cesta, né? E as crianças, a gente faz um cadastro da família, das crianças, por idade, para adequar um presente para cada criança, de acordo com a sua idade e o sexo. Todo mundo que está aqui vai ganhar presente? Não vai ficar nenhuma criança que está aqui sem presente. Se porventura aparecer alguma de última hora, ele vai ter o seu presente. E a família também vai levar uma cesta de Natal para casa? E cada família vai levar a sua cesta para casa. Eles estão ansiosos para acabar logo para levar a cesta. Está preparando o Natal de 2018 agora. Acabou isso, pensar no próximo. É, sem dúvida. A gente não para, né? Agora a gente nem praticamente, vamos falar, vamos fazer férias. Vamos fazer um balanço agora e pensar o que a gente deixou de fazer agora para poder fazer um pouquinho melhor o ano que vem. Parabéns, João Arroia, pela festa e pela organização. Eu agradeço a presença de vocês aqui. E eu sinto muito orgulho de pertencer à família Vicentina. E agora conversar com o Tião, que é o diretor lá do Larisson Vicente de Paulo e também Vicentino, claro, e voluntário dessa festa aqui, né Tião? Que beleza de festa, né? Sim. É a 19ª festa que a gente faz aqui, né? Em conjunto com a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Queria até aproveitar, esteve, agradecer o padre Braulino, né? E todos os pessoal aqui responsável pela paróquia, pelo salão que nos serve para fazer essa festa maravilhosa. aproximadamente 300 crianças, 180 mães com cesta e brinquedo para as crianças. Hoje está bonito, né? Mas foi uma semana toda de trabalho e meses para elaborar, né? Foi meses, meses e meses a gente correndo atrás, os nossos patrocinadores, né? Colaboradores aí para nós, os nossos agradecimentos também aproveitando. Mas foi meses e meses para esse evento, é verdade. Valeu a pena, né? Valeu a pena, valeu a pena sim. Foi uma festa onitana, como vocês podem ver aí. E o nosso obrigado a TVM, né? A Saudades e a todos os nossos colaboradores aí. Nosso muito obrigado. Eu vou conversar com o vice-presidente aqui também, da comunidade vicentina de Santa Clara. Conversei com o Arroi e com o Tião, né? E estava parabenizando pela organização da festa e pelo sucesso que está sendo, né? Graças a Deus, mais um ano de festa, mais um ano de sucesso. E espero que essa festa cresça a cada ano que passa. E graças também à TVM, que tem nos dado um suporte muito grande, tanto na divulgação da festa, dos shows de prêmio, quanto na divulgação da festa também. A gente é muito agradecido por isso. Vou conversar agora com a Gabriela, a mãe do Eric, né? Que está aqui participando dessa festa. O que você está achando, Gabriela? Ah, eu estou gostando muito. É muito legal, todo mundo... Mas nem sei o que falar, mas... Está gostoso, né? Comendo, bebendo... Está, está bem divertido. E vai ganhar presente em sexta de Natal ainda? Vai, eu vou ganhar um presente, ele, né? E a sexta. Há quantos anos você participa? É a primeira vez. É a primeira vez. Então, ano que vem, acho que vem. Ah, eu acho que sim. Vou conversar com o Eric, então. Eric, tudo bem? Comendo um bolo aí? Sim. Está gostoso? Está. Você está gostando da festa? Estou. Eu estou amando essa festa. Nossa! Porque é um dia que a gente pode se tirar, para se divertir, encontrar os amigos. E é muito gostoso. E ainda ganhar um presente, né? É, isso também é muito legal. Se alguém tivesse aqui que me deu o meu presente, eu ia beijar, eu ia abraçar, porque eu amo toda essa festa. Nossa! Ó, parabéns pela sua alegria, né? Pela sua simplicidade e pela sua simpatia. De nada. E essa menininha, quem é que é? É, a Maria Laura. Maria Laura, está curtindo a festa? Estou muito, está muito legal. O que você está mais gostando? Ai, de tudo. Comeu, bebeu, se divertiu e vai levar presente para casa ainda, né? Sim, eu vou e eu estou adorando essa festa. E você, vem cá. Como você se chama? Meu Deus. Meu Deus. O que você está achando da festa? Está legal, né? Sim. O que você fez mais, o que você gostou aqui? Comi. Comeu? Comeu bem ou não? Sim. E você, como você se chama? Ana Clara. Está curtindo a festa? Sim. Vai ganhar um presentinho ainda, né? O Papai Noel, ele adora eu. O Papai Noel adora você? Uhum. E adora elas também ou não? Sim. E o Papai Noel te adora? Ai, o Papai Noel me ama, né? E você? Meu nome é Beatriz. Está curtindo a festa? Estou. Comeu, bebeu? Sim. Dançou? Sim. E agora vai ganhar um presentão? Sim. Então tá, boa festa para você. Obrigada. E você? Maíra. Maíra? Maíra. Maíra. Vai ganhar um presentão também do Papai Noel? Sim. Então tá. Essa aqui chegou agora, e você? Olha que olho bonito dela, Carol. Seu nome? Isabela. Também está esperando o Papai Noel aí? Estou. Está curtindo a festa? Estou. Então tá. Feliz Natal para vocês todos. Ah, muito obrigada. Feliz Natal para você também. Feliz Natal para você também. Feliz Natal para você.